O RJ Interior está no ar com as principais notícias da região dos lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques de hoje. Fila quilométrica para garantir o benefício do seguro do defeso. Pescadores madrugam no mercado de peixe em Macaé. Em campos, policiais ambientais apreendem 500 quilos de camarão espécie Sete Barbas. Polícia Militar reforça segurança nas comunidades de Macaé após intenso confronto na comunidade das Malvinas e Cajueiros. Um policial foi baleado. Servidores municipais reivindicam planos de cargos e vencimentos na Prefeitura de Macaé. Turismo, ocupação na rede hoteleira aquece a economia durante o feriado prolongado. Parque Desengano comemora 52 anos de belezas naturais e série de atividades seguem até amanhã. 13 de abril de 2022, o RJ Interior começa agora. Dezenas de pessoas que vivem da pesca enfrentaram horas em fila em Macaé para fazer o cadastro do seguro defeso. Pagam aos pescadores no período em que a pesca é proibida para garantir a reprodução dos peixes. Veja só na reportagem.